Música Enquanto alimento fresco, o peixe altera-se rapidamente. A informação no local de venda também pode ser uma ajuda na escolha. Em geral, o peixe quando está fresco tem as seguintes características. Pelo com uma pigmentação viva, muito brilhante e sem descoração. Carne firme e elástica. Olhos salientes, córnea límpida e transparente e pupila negra e brilhante. Guelras vermelhas, brilhantes e sem muco. Cheiro suave, amersia. Se não estiver fresco, o aspecto do peixe muda consideravelmente. A pele tende a ficar bassa e as escamas desprendem-se facilmente. A carne molece e perde elasticidade. Os olhos tornam-se côncavos, a córnea opaca e a pupila acinzentada. As guelras ficam acastanhadas e sente-se um odor demasiado intenso ou amoníaco. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto